Música Aconteceu no último sábado, dia 24 de abril de 2021, a inauguração do Atacadão do Peixe, localizado na Avenida dos Buritis, bairro Jardim América, quilômetro 5 em Itaí Tuba. O Atacadão do Peixe pertence ao empresário Cristiano Muniz, que já há algum tempo trabalha em Itaí Tuba, na venda de pescado. E vendo a demanda crescendo, o empresário montou o entreposto de pescado, dotado de dependências e instalações adequadas ao recebimento, manipulação, frigorificação, distribuição e comércio de pescado em Itaí Tuba e região, seguindo todos os protocolos de segurança, seja municipal, estadual e federal, inclusive com o serviço de inspeção municipal. Para marcar a inauguração, foi servido um café da manhã aos convidados, que aproveitaram para conhecer as instalações do Atacadão do Peixe, o primeiro desse porte em Itaí Tuba. O secretário de Agricultura e Abastecimento no município, Júnior Pires, esteve presente na inauguração e falou sobre o investimento que está sendo feito no município pelo empresário Cristiano. Falou também do apoio que vem sendo dado pelo prefeito Valmir Climaco, através da Secretaria de Agricultura. Primeiro, parabenizar ao empreendedor, ao senhor Cristiano, pela coragem e pela determinação em escolher o nosso município para implantar esse tipo de empreendimento. Trata-se de um entreposto, de uma unidade de processamento de pescado. O pescado, ele chega até essa unidade e recebe um tratamento fitossanitário e após esse tratamento, ele vai ser processado. E embalado, que é algo muito interessante, porque já tem a embalagem dele padronizada e com toda a informação nutricional desse produto. E por trás disso, está presente o município de Itaí Tuba. O apoio que o prefeito tem dado a todo empresário que busca o nosso município para empreender. Porque quando há um empreendimento legalizado, ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, ele vai gerar divisas, impostos. Então, esse empresário, ele tem toda a atenção da prefeitura, por parte do nosso prefeito e das demais secretarias. Nesse caso, a nossa Secretaria de Agricultura do nosso município. Não ganha só o empresário e as pessoas que são contratadas diretamente para trabalhar. Mas a população, de um modo geral, ganha, porque a população, ela passa a ter a opção de ter um produto de qualidade. Um produto que ofereça segurança alimentar. Então, o município de Itaí Tuba está de parabéns. E parabéns também aqui, né, o Cristiano, pela coragem, pelo desafio que ele se submeteu para a determinação que ele teve de empreender. E graças a Deus, hoje vai colher os frutos, porque ele já está processando, embalando. Amanhã está a partilha do supermercado, do comércio, em geral. Laura Mourão é médica veterinária da Secretaria de Agricultura e esteve fazendo a vistoria que compete ao município de Itaí Tuba. Queria até congratular a iniciativa do empresário por ter identificado aqui no município uma oportunidade onde existe uma necessidade iminente, que é a área de fornecimento de alimento, principalmente proteína de origem animal, com uma origem segura. E isso aí representa um grande passo de crescimento para o município e, lógico, que projeta o nosso trabalho, o trabalho da Secretaria de Agricultura, no sentido de que a gente atua com a fiscalização desse tipo de empreendimento, o que vai garantir. É um fornecimento para a população de um alimento com qualidade e reduzindo os riscos de transmissão de doenças à população. O primeiro critério de avaliação é que esse produto chegue aqui com um certificado de origem, que é a guia de trânsito animal. Isso aí dá uma certa garantia para a gente de que esse produto tem qualidade e os riscos de transmissão de doença para a população são reduzidos. O responsável técnico do atacadão do peixe, Delano Mourão, disse que o produto oferecido para a cidade será de alta qualidade. Disse também que esse investimento é um marco para Itaí Tuba. A empresa tem que fornecer para Itaí Tuba um produto de alta qualidade. A gente fez um grande investimento para produzir vários tipos diferentes de corte de peixe, e cumprindo todas as normas de segurança alimentar, todos os procedimentos relacionados à qualidade do produto. Um marco nessa indústria de peixe aqui no município de Itaí Tuba, um investimento bastante alto, e vai fornecer para a população de Itaí Tuba um produto de alta qualidade. Os municípios vizinhos aqui, até maiores, talvez não tenham a mesma qualidade do peixe que vai ser trabalhado, que vai ser fornecido aqui no nosso município. Quem esteve prestigiando a inauguração gostou do que viu e parabenizou o empresário Cristiano Muniz. O Cristiano está de parabéns e Itaí Tuba está de parabéns por esse grande empreendimento. Eu já estive olhando as instalações, tudo muito bem equipado, é coisa de primeiro mundo. Eu creio que para onde ele vai fornecer o peixe não vai se arrepender, porque aqui é tudo da melhor qualidade. Hoje estamos aqui prestigiando o nosso amigo Cristiano, que trouxe mais essa novidade, acreditando no potencial de Itaí Tuba. Itaí Tuba é uma terra promissória, onde tudo que se planta, aqui colhe. Aqui o atacadão do peixe é inovando com muitas coisas no segmento de pescados para toda a população de Itaí Tuba. Itaí Tuba já precisa, nós estamos em outro nível já, e mais um empreendimento do nosso amigo Cristiano. E está de parabéns, porque a estrutura está muito tola. Agora o produto é de qualidade, peixe embalado, sem espinha, quem não gosta, né? Agora ficou mais fácil para a gente que é velhinho, para não ficar catando as espinhas, então já sabemos onde comprar, né? Atacadão do peixe, né? A gente fica muito feliz, parabéns ao Cristiano, parabéns ao empreendimento. A gente sabe a qualidade de serviço que vai ser prestado, que é o que nós queremos para Itaí Tuba e para a população itaitubense. Eu fico muito feliz dessa inauguração que já era muito esperada, pelo Cristiano, pelas pessoas, os colaboradores da empresa dele. E é uma coisa que a cidade só tem a ganhar agora. A cidade hoje vai ganhar e a região, com certeza, com a qualidade do produto que vai ser prestado aqui para os itaitubenses. O empresário Cristiano sempre acreditou em Itaí Tuba. E nós só cabe dar esse apoio, comprando o produto que está gerando divisas para o município, via impostos, emprego e renda, como você falou. Agora, Norto, se o peixe assado já é bom, agora imagina sem espinha, né? Só falta farinha, limão e a cerveja. O empresário Cristiano Muniz disse que o atacadão do peixe vai proporcionar um produto de qualidade, atendendo no atacado e no avarejo. A empresa chega também para gerar emprego e renda aqui no município de Itaí Tuba. Em princípio, eu estou cuidando muito sobre a higiene, vou proporcionar um produto embalado e diferenciado, Júnior. O melhor possível que a gente poder oferecer ao público, a gente vai atendendo atacado e varejo também, entendeu? A todo o público aí. A gente vai estimular uns preços diferenciados, para grandes quantidades, para menores, mas tem para todo mundo. Agora, Cristiano, esse peixe que chega aí para ser fornecido à população, ele passa por todo um processo, inclusive, por uma rígida fiscalização, né? Com certeza. Já, em princípio, desde Rondônia, sai certinho de lá e com a dispensão aqui sempre em dias e por um processo aqui do frigorífico também. A gente vai pegar mais profissionais, que ainda a gente começou com poucos, mas a tendência é melhorar mais e pegar mais. A gente vai pegar mais profissionais, que ainda a gente vai pegar mais.